Moleque, esse é um dos bugs mais bizarros que eu já vi na história do Fortnite. E pra fazer ele, a gente só precisa de uma luva de arpel, cara. Com a luva de arpel, a gente vai gastar todas as cargas dela até ficar com apenas uma. E agora que eu tô com apenas uma carga, basta a gente se pendurar em alguma coisa, abrir o inventário e jogar a luva de arpel fora. A gente já está bugado. Olha isso, rapaziada. Esse aqui é só o início do bug. Vocês já estão vendo que tá esquisito. E se a gente quiser manter esse bug durante a partida, é só utilizar uma fenda, que inclusive tá gigante. Vamos lá usar a fenda aqui e já começa a ficar bugado daqui de cima. Olha isso, clã. E quando a gente escala, uma coisa muito da hora acontece, mano. Ele vira um mortalzinho, olha só. O que é isso, cara? E aí ele fica mais bugado. Olha, aqui temos um carro, vamos entrar. Ok, já tô normal. Quando eu sair, eu volto ao normal, certo? Mais ou menos. Olha a minha tela, clã. Olha só, rapaziada, como é diferente, cara. Como é estranho, muito louco. Se você curtiu esse bug, não esquece de deixar um like e se inscrever aí pra ajudar.